Ha 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 ha! Baby TV Kenny? Guri? Onde estão? Kenny, já te vi! Mas onde está a Guri? Olá, Guri! Kenny e Guri! O que estão a segredar um com o outro? Contem-me! Ah, é uma surpresa! O que estão a segredar um com o outro? Contem-me! Ótimo! Adoro surpresas! Ok, estou pronta! Um pau? Que tipo de surpresa é essa? Um par de calças? O que estão a fazer? Vá lá, Guri! Tira isso depressa do bolso! Uma camisa? Para que será isso? E agora o que vai ser? Kenny, agora é a tua vez! Já posso adivinhar o que vai ser! Eu sabia! Eu sabia! Esta foi fácil! É um espantalho! O espantalho vai vigiar o nosso quintal Para que ninguém leve as nossas cenouras Fantástico! Que surpresa maravilhosa! Esperem! Guri! Kenny! Para onde é que vão os saltos? Oh, que pena! O jogo tem de acabar! Adeus, Guri! Adeus, Kenny! Adeus, Guri e Kenny! Voltem amanhã para brincarmos juntos outra vez! Tchau, tchau, tchau! Até a próxima!